Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi! Oi! Que é um papo! Boa tarde! Estamos aqui com uma convidada muito especial, com a Marina. Gente, muito feliz! Realizando um sonho de participar desse quadro tão concorrido aqui dentro. Muito bom! Graças a Deus, gente! Então, hoje temos uma convidada especialíssima. Acho que vocês vão gostar. Lembrando pra vocês, então, que vamos provar looks iguais. Eu estou usando o número 44 e 46. Eu uso 36. E você, Marina Ponte? 38. E às vezes até 40. É, vamos ver lá o que a gente vai achar. Não esquece também de seguir a gente no Instagram. Deixar aqui nossas redes sociais, que lá a gente mostra o nosso dia a dia. E falar uma coisa pra vocês. Ontem foi um vídeo muito especial no ar no canal da Na. A Na tinha até esquecido. Foi um vídeo da gente provando looks de vestido de noiva. Foi no ar ontem no canal da Na. Então, vai lá assistir. A gente vai tentar provar. Deixa meio que a Marina escolher as peças, os looks. Que isso, como a gente sempre faz. Não, gostar. Para as pessoas gostarem também. Eu não quero gostar para não ter que levar. É, mas é difícil. Vai ver o quanto é difícil. Então, vamos lá. Nosso primeiro look com a nossa curadaria da Mari. A Mari que escolheu esse look pra gente. É um macacão com essa jaquetinha de couro. Muito fofa, né? Ele é muito fofo. Olha isso. Eu ia falar, vocês querem começar a falar da jaqueta? Porque aí a gente já tira ela. Já tirei. Ela é pesada, né? Ela tipo, não tem golinha, grossinha. Ela é quentinha. Bem quentinha. Eu tô com a GG. Ficou ótimo em mim. Ficou com a P. Ficou com a M. Até a P te serviria, né? Sim, é que só tinha uma. Só tinha, né? E aí agora o macacãozinho. Tem bolso também. Tem? Tem o meu também. O meu é PP. O meu é GG. Mas tá grande em todo mundo, né? Então, é o que acontece. Como não faz a Pri, dá pra eu me enfiar aqui dentro. Aham. É, a minha também. Cabe a Natasha aqui dentro de trás de mim. Cabe a Terra Marina, se ela quiser. A forma desse macacão é muito grande. Então, vai numa numeração menor. É. Tem que ter um ajuste. Tem que ter um negócio meio estranho. Ele fica sobrando aqui. Ah, é verdade. Aqui tá sobrando, ó. É, aqui tá sobrando. Eu acho um pouco... É estranho. É estranho. Eu amo esse comprimento meio chave, assim. Acho muito chave. Mas... É bonito, né, esse comprimento. Eu também acho um pouco de alegre. Mas eu acho que se você vestisse o menor, talvez fosse ficar bom. Não ia ter... Às vezes ia ficar muito disso no quadril. É, aí eu acho que vai ser alegre. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ele tem um corte estranho, né? Eu amei esse detalhe do laço atrás. Então, só que pra você fazer xixi... Vira um pouquinho. Você tem que tirar o zíper que tá aqui e o laço. E aí, se você tiver muito apertado, você vai vestir na calça. É, eu tenho um macacão desse daqui da Renner de onça. Que eu tenho que fazer todo esse rolê, todas as vezes. É. Mas ele é bonito, né? Só com corte... É, grosso. Mas que pena que a modelagem é esquisita, né? Eu vou usar ele, é mesmo assim. Não me incomoda. Eu já fiz isso aqui, ó. É. Mas aí só me usar... Ah, não. Aí tem que mudar o zíper. Duas, uma de cada lado. É. Verdade. Verdade. Eu gosto, né? É lindo. É. Eu gostei. Amei. Ai, tem uma coisa a dizer. Estou apaixonada. É lindo. Ficou fofo. Ai, ficou linda com a blusinha branca embaixo. Muito fofo. Eu não tinha a minha numeração, eu peguei a rosé, que também fica legal, mas a branca eu acho que fica mais bonito, né? E eu quis mostrar fechado, bem conjuntinho mesmo, que eu gosto. Gente, esses botões de pérolas são a coisa mais... Ele é muito lindo. É muito sério. Ele é... Espera aí. Essas são os botões de pérolas, tanto na jaqueta quanto na saia, né? É conjuntinho. E é legal o contraste do jeans, que é uma coisa mais despojada com as pérolas, né? Ficou bonito, né? Eu amei. Só achei a saia muito curta. Então, a saia é bem curta e assim... A numeração... Ele tá economizando 45. Muito! Realmente. É. Eu tô com a 46 e ó, dá pra ver que ela não me serviu. Ela tá muito justa, tá? Tipo, não dá pra usar. Em você também, né, Emma? Olha lá, a 6 dela também. A 6 também. É, é. Sem pegar maior. É, só que ela é bem curtinha, né? Bem curta, gente. Ela é bem curta. Sim, ela é assim, muito curta. Cara, mas eu usaria ela nesse nível de curto. É que em você parece que ela não ficou tão curta quanto na gente. É, então, na Marina dá pra ver que ela tá bastante com a perna, né? Tem bastante perna. Tem bastante perna. E não tem ponta, Marina. É. Ah, não. Na Má tá bem curta mesmo. Em mim também tá, mas ó... Mas então, mas com o seu rosto. É. É, então. Eu também acho que não tá tão... Em mim eu acho que ficou bem curta. É. Ai, mas gente, eu adoro quando a roupa dá errado. Porque a gente tem que levar. É verdade. É verdade. Eu tinha achado essa saia muito linda. Eu ia ter que levar ela. Só que desse tamanho não vai dar. Sabe por que a minha ficou maior? Porque a minha é 46. É, então. Então ela acaba sendo um pouquinho mais comprida. É. E eu acho que eu teria que pegar a 40. Eu também acho. Eu também acho. A 8 e mandar ajustar na cintura. Porque ela fica um pouquinho mais comprida. Talvez nem precisasse ajustar na cintura. É porque ela é bem dura. É. É. Ela é bem dura. E aí às vezes o botão nem ia ficar assim, né? Abertinho. Dá pra ver. Mais uma vez. Eu relevaria o fato dela ser curta. Usaria com a meia grossa. É. Eu gostei dela. Mas não dá pra... A jaqueta é muito linda, né? Tá linda. Muito linda. Muito linda. É, né? Não daria. Eu teria que ser a maior mesmo. A jaqueta eu tô com a Gegê. E ela ficou ótima. Eu tô com o PP. E a saia é 36. A sua saia é 38, né? A minha saia é 38. E a jaqueta é P. Deu setinha a jaqueta. Deu, né? Ficou ótima. Essa é o quadril mais largo, mas a jaqueta ficou ótima. Nossa, ficou ótimo. Nossa, nem com essa saia não parece seu quadril grande. É, ó. Não. Aham. Ah, mas ficou bonito. É, mas o problema foi a altura, né? Foi. A saia é curta. Porque deu enorme demais. Faltou aqui um pouquinho, ó. Um pouquinho, né? Um pouquinho mais um botão. É, mas um botãozinho. E a minha tá ótimo. A minha tá um curto usável. É, mas é porque ela é 46. Eu tô meio que certo do joelho. É. É porque é 46. Eu tô parecendo a Chiquinha. Você tá com bastante perna pra fora, Chiquinha. A gente tá parecendo um trio sertanejo. Muito. Vocês não tem noção. A gente tá muito caro de trio sertanejo. E dá, ó. Ela tá fechada. É. Nossa, nós somos um trio. Ó, agora a gente tá com um lookzinho formal, mas descolado. Marina amou. A Marina amou esse look. Ficou lindo esse short. Mulheres ricas. Muito bonita. Essa é tipo uma bermuda, né? É. Tipo uma bermudinha. Bem bonito. Eu achei que, assim, esse look deu pra ver bem o tipo de cor. Que nem a Ná tem pernas mais longas, sabe? Pernas Sabiá, como se chama. E o shortinho em você ficou ótimo. Ficou lindo. Você tá com que número? Com 38? Ficou perfeito. E em mim, eu já achei que ficou muito bermudão. Muito bem bonito. Ficou. É. Eu cortaria, sabe? Aham. É que a Marina tem a perna bem comprida, né? Eu cortaria. Você tá com 6. Eu tô com 6. Ele é muito fofo. Tem um centinho. Bem bonito. Tem, tem um centinho. Eu tô com 44 porque não tinha o 46. Então ele tá justo aqui, tá vendo? Tinha que ser o 46. Eu acho que se fosse 46 eu ia gostar dele. Eu achei ele bem bonito. Mesmo ele compridinho e eu não tendo acostumada, achei bem legal. É, tá bem chique. Ficou. Na Marina ficou lindo. Eu era de vocês todos, eu gostei muito. É que em mim tá justo, né? Teria que ser um número maior. E aí a gente pôs essa jaquetinha de tweed, né? Uma gracinha. Tem. Tem uma manga mais justinha, assim, tipo de bomber. E aqui embaixo também ela é mais justinha. Ela é um casaco. Ah, é verdade. Ela tem aqui um elástico, né? Mais de tweed. De tweed. É uma bomber de tweed. E aí tem esses botões. Esses botões são lindos, né? Ó, aqui deu pra ver bem a textura do casaco e os botões. Bem bonito. Esse casaco tá maravilhoso. E a mesma regatinha que a gente tava no outro look. Isso. Que eu tava com a beijinha. A branca eu achei que ficou mais bonito no look. Qual é o número da jaqueta de vocês? A minha é GG. Vocês não sabem. Três. X, qual é a minha? Aqui. MCP. A M. A minha é PP. Sua é PP, né? A Marina tá com a M. Ficou ótima a M, né? Não, eu achei que o look vestiu melhor na Marina, nesse caso. Eu também. É. E eu tô chateadíssima. Porque eu queria levar essa bomber. Ela custa R$250,00. É, ela é carinha. Mas ela é muito linda. Eu acho que você vai usar muito. Que legal. Que legal. Muito. E dá pra usar com vestidinho, dá pra usar com jeans pra ficar mais descolado. Com a mão que você pegou pra provar minha mão. Não tem nada a ver, mas eu vou gastar. É. Tá bonita mesmo. Eu acho que é lindo, né? Sério. Agora a gente provou um vestido que foi decepção total. É. Aí a gente olhou na cabeça estranha. Nossa, que lindo. E eu já tinha provado esse vestido, só que num tamanho menor que o meu. Eu tinha provado no G e ficou muito justo. Aí eu falei, ah, o GG vai ficar perfeito. E ficou péssimo. Porque você puxa aqui pra ajustar no peito. Pra dar um nó. E ele sobe aqui, ó, tá vendo? É. É, ele sobe. Aí perde a cintura dele. Sim. Uhum. Fora que como o meu é GG, eu tive que apertar tanto que aqui ficou meio marcando estranho. Muito fofo. Teria que ser pra alguém que tivesse muito peito. Como eu tive que apertar muito justo, aqui subiu. Aí ele ficou torto. Ó, onde tá a costura. Vai pra bunda. É. Aqui do lado. Ele tá sobrando. Fica sobrando, né, ó. Tá estranho. Mas o meu chega até a fazer um negócio aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, é porque eu tive que apertar aqui. E em vocês ele ficou torto, né? É. Ele é transparente. É. Ele é bem transparente. Dá pra ver. Cara, que pena. O GG tinha ficado lindo. Aí eu falei, ah, o GG vai ficar melhor. Ficou pior. Então a dica é. Se você gostou desses campos, você compra a camisa. A camisa é linda. A dica é essa, exatamente. A camisa é linda. O vestido seria lindo, mas... Não rolou muito. Ah, e você ficou bom. Mas aquele... Ele tá super torto. É. Se não for, você vai ficar do torto, né? Tá pronto. É. Segura camisa. É. Qual o tamanho que vocês estão? Eu tô com o GG. PP. PP? Acho que o seu é P. Tá aqui em cima. É P. É. Você é o P. Então PP, P. E GG. Uhum. Eu amei. Eu acho que... Eu já sei o que você vai falar. Eu tô me sentindo uns mariaques, assim. Sabe o que eu achei que você ia falar? Que essa calça é pra trabalhar no Animal Kingdom. Ai, essa é, mas eu não queria entrar. Eu achei ela pra trabalhar na minha vida. Eu também. Eu achei ela bem versátil. Muito. Também. Porque ela tem um corte... Ela é meio esportiva, mas meio social. É. E ela tem elastiquinho atrás. Aqui é liso. E ela veste muito bem, né? É. Ela é um pouco difícil de subir no quadril. Uhum. Mas... Ela veste muito bem. Nada difícil. É. Ela é muito bonita. Linda mesmo. Ai, eu não sei em que numeração eu tô. Vocês sabem a numeração de vocês? P. As duas estão com a P? PP. Ah, tá. É como sempre. PP, P e eu tô com a GG. Ficou ótima em todas. É. Eu viste 38. Ficou maravilhosa. Ai, muito fofa. E essa blusinha? Eu achei ela muito fofa. Ela é fofa. Eu achei que é uma borboleta. É. Pode ser. Meio borboleta. É manga morcego, né? É. Mas tá muito boa. É. A minha única reclamação é assim. Como eu tenho bastante barriga, aqui ó, tá muito justo. Tá vendo que tá até aberto? Tem um pouquinho mais tecido, né? Falta tecido pra fazer um nó na frente. Então ficou esquisita a blusa em mim. O meu fez tão certinho. É, o meu também. E eu tô com a blusa GG. E eu tô com a pé. Uhum. É, então, em mim faltou aqui por causa da barriga. Mas a calça, eu não sei como eu não vou levar essa calça. Olha a perrinha. Eu achei o preço bom. E ela vai ficar linda com a regatinha que a gente tava. Com uma camisetinha. Com uma camisetinha, uma camisa jeans. E aí você pode pôr um escarpão, uma sombela de salto, um tênis, um mule. Era muito versátil. Muito, muito versátil. Muito, muito versátil. E muito esporte, claro. É, ficou linda. Eu acho que é um bolo da... Muito aerolook. É, muito aerolook. Muito aerolook. E ela tem um tecido bem fresquinho. Gostoso, né? Ai, gostoso. O único problema é pra vestir mesmo. Pra vestir, né? Eu acho que agora... Eu também. Obrigada, deu um suco. Podia dar um riperzinho. Podia. Do lado inversivo, assim. É, eu tive que fazer um esforcinho também pra subir. Mas olha, valeu a pena o esforcinho. E gostei. Eu amei também. É. A camisa ficou linda em vocês. Eu que não gostei muito. Olha, agora um lookinho super fashion pra sair à noite. É bem fofa essa saia, né? Aquela saia clássica de vinil com zíper. Sim, porque o inverno sempre volta, né? Volta. Ela sempre volta. E essa é confortável, né? Ela é um vinil confortável. Sim, verdade. Eu peguei... Acho que o meu tinha que ser... Você tá com a P? É. É. E bem curta, né? Olha a diferença da minha. É. E da minha também. É. Eu tô com a GG. Ela ficou boa. Ela tá justa, mas ela tá boa. A minha tem, mas ela ficou um pouquinho grande. Aquela... É verdade. É que você é a PP, né? É. Mas não tinha. É. E aí a gente combinou com essa blusinha listradinha, que é bem bonitinha. Tem uma bolinha mais altinha. E uns botõezinhos aqui, né? Ela é bem grossinha. Bem grossa. É. Listrada. Só que em mim, com essa saia, ela marcou a gordurinha aqui, tá vendo? É. Ela marca bastante. Eu não... É, então... Também ela marcou aqui no sutiã. Ah... Tá. É, em mim não marcou. É, é verdade. Ela marca mesmo. É, ela ficou marcando aqui em mim. Então isso eu não gostei. Eu usaria essa saia com alguma outra coisa. Nossa, essa blusa dá uma vertigme. Dá. Dá. Aqui na imagem dá pra ver bem que dá uns negócios doidos. Mas eu gostei da saia. A saia é bonita. Tem um negócio doido. Bonita, né? A da Marina tinha que ser uma maior. Nossa, você tem a perna bem comprida, né, Má? Olha. Mas o meu também... Olha o meu como faz. O meu não. O meu ficou retinho. Nossa, o meu faz muito esse viradinho. O viradinho. Que pô, que esquisito. É. Eu vou ser maior, você vai pegar assim. Tá muito curta. Tá curta. Gente, é muita perna. Ainda. 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 Bom, agora a gente tá com um outro look bem diferente, o estilo, né? É. É um look da Scord. É. Esse blazer, ele é muito bonito. Vamos começar pelo blazer, que ele é bonito. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele tem essa manga mais curtinha, dobradinha. Dobradinha, fojada. Fica. Eu tô com 44, só que ele não fecha. Ah, mas ele não fecha mesmo, né? Não, não fecha. Ele é meio acenturado. Ah, é verdade, ele não tem... É. Ele é mais comprido, assim. É, ele é mais compridinho, acenturado mesmo. E ele é bem bonita essa cor, né? Eu tenho um preto desse sujo demais. Ah. O rosa você também usaria bastante. Eu usaria mais. Acho que eu usaria mais só o preto. É. E dá pra ficar durante o dia mais tranquilo. Pelo dia mais leve. Hum, isso é fiorenta, né, mãe? Sou. É. É uma boa... Ó, Marina, você tem que comprar esse blazer. Eu tenho que levar, gente. Porque olha o preço e a gente diz que... Eu tô com 44. E você? Eu tô com 36. 36, né? 38. 38. E aí... Ficou, né? Ficou perfeito. E aí a gente pôs essa calça que foi a Mari que escolheu pra gente. Que é uma calça bem esportiva. Que tem esse risco rosa e vermelho. É. Eu adoro risco rosa e vermelho. Porque eu amo essa combinação. Eu também. Eu também. Mas eu não gosto. Me incomoda o fato de usar que prender. Ah, tá. Eu me sinto incomodada e eu acho realmente meio estranho. Eu gosto. Eu gosto dessa calça. Eu tô com a G. Mas tinha que ser a GG. Porque aqui ó, ela ficou justa em mim. Tinha que ser uma maior. Eu tô com a P e se eu comprasse eu compraria a Em. A Em, né? E eu acho que fica deselegante assim, colada. É. O bumbum tá muito colado. Eu não consigo nem mostrar. É. A minha PP ficou tipo boa. Ficou boa em você. É. Uhum. É que a Marina tem mais quadril, né? Em comparação com a cintura. É. Eu provaria a GG. Eu gostei muito dessa calça. Eu gosto desse modelo de calça presinho no pé. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei. Eu acho que ela combina com o escarpante. Ela é bem versátil. Sim. Dá pra ir do chique até o mais despojado, né? Ficou bonito, né? É. Eu não gosto muito da combinação inteira. Mas o blazer com essa blusa ele estredinho. Eu gosto. Você não gostou da calça, né? Não. Eu gostei. Eu gostei muito da calça com o blazer. Eu adorei. Olha, nosso próximo look inspirado na virrocha. Um baile de vip. É, gracinha, hein? Eu virei o na... Vai dar um color no meu sete. É... Hum... Tá grande, né? Mas em mim também, ó, Má. Não em mim ficou tão grande. Gente, cabe uma prótese de 400ml aqui do lado. Com a minha mão fechada. É, né? É. Tá muito... A parte de cima é muito grande pra parte de baixo, né? Elas não... Não tem um... Porque a parte de baixo tem que ser maior, né? Uhum. Ou eu realmente, gente, tenho as pernas mais compridas que a média das pessoas. Porque tudo fica comprido. Não, você tem. A sua perna é comprida. Olha, mas em mim tá bem curto esse. Em mim tá bom. Em mim tá ótimo. Olha a peça. Como que parece? Ah! Não! Mas eu usaria. Em mim tá bom. Só que eu acho que a parte de baixo... Eu já tô com o GG. Mas a parte de baixo tem que ser mais soltinha pra ele ficar mais bonito, ó. É melhor, né? E em cima, ó. Falta peito aqui, ó. Também. Eu acho que se você usa uma blusa por baixo que nem a gente tá, não fica feio. Tá? Mais soltinho. Mas não fica tão bonito. Se fosse certinho ficaria mais. Mas assim, não dá pra você usar sem nada por baixo, por exemplo. Porque sem a modelagem eu tô com certeza. É. Tinha tudo pra ser lindo. Os botões forrados, tudo. Ele tinha mesmo. É um X. Ai, mas eu amei. Tá muito curto. Tá muito curto. Não, mas o da Na é o que tá mais curto. Mas eu amo seu peito em torno. É. E eu tô com o M dele. Você tá com o M, né? Então eu tô com o PP. Nossa, você tá com o M. É o M. E ele ficou bem certinho embaixo, né? Nossa. E o meu... Não tá sobrando, né? E o seu ao pé... É. A modelagem dele embaixo é menor, é pequena. E aqui em cima é grande, né? Sim. É. Ele tinha tudo pra ser bonito. Ai, mas eu achei. Tinha até bolsinha. Ah, ele é lindo. Ele é lindo mesmo. Eu torci o nariz, mas ele é bem bonito. Só que ele já tava na coleção passada também. É. Hum... Ele não é estranho mesmo. E eu amei com a camiseta. Com a camisa, né? Com a lisa. Ah, o senhor põe isso fechadinha. Fica fofo. Ai, fica fofinho. É, e eu tenho mania de usar aberto. Então eu deixei aberto. Acho que combina mais comigo. Gente, não deu certo esse, eu achei. Vocês querem começar pela calça? Olha a Quendi que é culpada. Não, ó. Essa calça... Hum... Tem uma mão inteira, parece na minha barriga. Então, a minha tá bem no umbigo, ó. Não, a minha mostrou o umbigo. A minha também, ó. E o umbigo já não é uma coisa bonita de se mostrar. É, o umbigo não é bonito. Ela tem a cintura muito baixa, né? Eu tô com a 46, tipo, ó. Eu tô com a 48. Mas aqui tá meio esquisito. Não, eu também aqui é a 8, né? Eu acho muito antes de 2000. É, né? A modelagem dela não é boa. Não me agrada. E a blusa? Te agrada? Não. Por quê? Falta peixe, eu acho. Ou uma menor. Essa é a P? É a P. Pode ser a P. Pode ser a PP. É. É, porque ela ficou... A blusa eu gosto. É, eu não gosto. Eu tô muito do tecido dela, mas eu não achei ela... Eu gosto, mas ela tá perto dela, não. Mas ainda fica... A que dobra, né? Faz um... Uhum. É, eu também não gostei da blusa. Eu acho que não me favoreceu. Ficou esquisito. Não, do que inteiro. É, uma roupa que eu ia ficar preocupada. Ó, eu tô com... É, né? Pra mostrar meu sutiã. É. Não, eu também não gostei. Às vezes não dá certo, gente. Nossa, a sua tá muito baixa, Ana. Tá muito. Caramba. É. Tentamos. Agora a gente tá com uma saia que foi a Ana que escolheu. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Então, eu acho que em você combina muito. A Ana ficou bonito. Eu fiquei engraçada. A Ana Marina tá engraçada. Eu também tô, tipo, não gostei. Ela tinha que ser mais curta. Eu acho que essa é mais curta. E assim, eu achei que ficou horroroso em mim. Não, não. Não rolou. Eu acho que não combina comigo. Não tem como ficar boa, né? Que essa blusa do Nirvana. Não tem mais nada pra falar próximo. Nossa! Olha, isso é um absurdo com nós mulheres que vestimos GG. Por que que a GG... A Ana é da cor da sua. Eu acho que é só a costura que tá diferente, parece... Não, a da Marina é mais clara. A minha é mais clara. É verdade. Olha, eu tô usando a GG e vocês. P. E você deve ser a P. 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 É, eu não gostei. E a Marina... Eu não sei. Diga isso. Eu não sei. Eu não sei. Não gosto muito. Ela também trocaria a banda aqui. Mas o tecido não é gostoso da camiseta? É. É muito bom. É muito gostoso, né? Eu acho que... Trocaria a banda, né? É. É. Eu acho que podia ser a Marília Mendonça. Nossa. Pra não me agrada, pode vir do Queen aqui em cima. Ah, pode ser. Pode ser. Cunha? Queen! Do Cunha. Falei, quem é Cunha, velho? Pode ser do Queen. Tem uma banda que pode vir. É. Tá. É. A saia só ficou boa na Ná. É a cara da Ná. Você gosta de Nirvana? Não. Eu preferia que isso fosse Queen. Aham. É isso aí, gente. Ó! Melhorou assim, curtinha. Ficou mais bonito ainda. Você é um processo simétrico? Ah, eu não gosto de processo simétrico. Não, eu prefiro assim. Parece que eu vou dançar festa junina. Ai, gente. Tá lindo. Eu não sei que vocês fossem. Obrigada, Ná. Olha, um look que deu e não deu. Qual é que é? Eu gostei da combinação. Eu achei bonitinho. Só que essa calça tá tão apertada na minha barriga que tudo que eu comi vai voltar daqui a pouco. É muito justa. Muito. Nada fica tão apertado na minha superior. Ficou, tipo, um centinho. É. Quase escuro, na verdade. E você? E eu tô com a 46, tá? É a GG ou 46? Tô com a GG. Eu tinha um Q meio back-up, viu gente? A camisa me lembrou... O vídeo do back-up, você falou cheio da mala. É, eu não entendi. Eu amei. Quando eu peguei, eu amei. Aham. Mas não cabe essa calça comigo. Não, né? Eu até abri a minha. E a blusa... Ela é fofa. É meio flop. Ah. Meio Dalma, essa sorvete de flop. Eu gostei, mas também... É um Dalma também, a calça tá atrapalhando. É, a calça tá atrapalhando. Mas eu gostei da camisa. A camisa eu achei muito fofa. Eu super usaria ela. Olha, eu... Eu achei bonitinha. Os queridos, todo mundo gosta. Então, eu amei esse conjunto. Não, ele é bonito. Eu gostei do conjunto. Não, não, não. Eu gostei do conjunto. É, se servisse na minha cintura, eu ia gostar. Eu gostei da combinação. Gostei de tudo. Mas... É, então a minha é GG e não fecha. A gente fecha ele. A cintura dela é muito pequena, né? A calça é maravilhosa. Na hora do olho, eu achei que eu ia amar muito. Mas eu acho que essa calça com outra... Com uma camisa preta, alguma coisa. E a blusa também com a de... Com outra coisa, né? Não com o juntinho, né? É. Os dois juntos, pra mim, ficou muito alegre. É. Então, separadas rola se você tiver uma cintura muito fina. Sim. Essa calça, ela podia ser na modelagem daquela do safari. Poderia. Aquela que tem elástico atrás e sobe de uma vez. Aí, ela ia ficar linda. Ela ia ser muito bonita. Mas eu gosto dessa. Desculpa, você tem a cintura muito fina. É, a Naime não... É, né? É, né? Vai ter que abrir o botão no restaurante. Tem. É. Tentamos. Bom, saímos da Renner e a gente esqueceu de falar... Você tem que ir embora depois? A gente esqueceu de falar. A gente tá na Renner do Pátio Paulista, em São Paulo. Uma Renner enorme. Tinha todos os tamanhos, tudo que a gente procurou. Tudo perto. Tinha muita... Muita opção de roupa, muita opção de tamanho. Dava pra fazer uns 20 looks. Dava. Dava, né? E aí, gente? O que vocês mais gostaram? A convidada. A convidada. A convidada, especial. Ai, eu amei algumas coisas. Algumas. Aquela blusa mostarda, com a calça meio versátil. Achei maravilhosa. Bem bonita. Eu amei aquela calça. E eu amei aquele look também da calça, do short de alfaiataria. Ah, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou bonita. Ficou bonita. As outras também... Teve várias que eu gostei. Mas pra mim, realmente, eu tenho umas pernas muito longas. É, né? Você tem a perna longa. A real até hoje. É verdade. E você, Nala? A gente tem praticamente a mesma altura. É, é, é. A gente é quase tudo na mesma altura. Olha, eu amei também a Bomber Street, mas acho que os meus preferidos foram... Ela é linda. A gente tem aqui no xadrez, que não deu tão certo. Eu gostei. Teria que ajustar. Ele é lindo, mas teria que ajustar. É, eu amei muito ele. E eu amei muito o que eu não me lembro. O conjuntinho jeans de pérola. De jeans com pérola, sério. Eu também gostei. Eu amei também. Ele é lindo, né? A saia tem que ser só um pouco gostosa. Eu comprei, inclusive, a calça, gente. Ah, é? É, tem uma calça aqui embaixo, os detalhezinhos são em... Olha lá. Aqui no meio do shopping. Olha a borda da calça. Você lembra quanto você pagou? Tipo, R$119. 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 Muito bonita. Eu vou deixar o link dessa calça também, assim como todos os outros links. Linda, linda. Eu gostei muito desse conjuntinho. Gostei também. A mesma coisa de vocês. A Bomber de tweed. Aquela calça que era onça, abacaxi. Ah, eu amei. É, meio animal safari lá. Animal Kingdom. Animal Kingdom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente nos redes sociais. Se eu não vou por aqui, deixar o... Se inscrever no canal, deixar o seu like. Visitar a Marina, visitar a Ná também. Me conta se vocês querem que a Marina volte. Que aí ela volta, gente. Por favor. Fazer mais compras. A gente também quer. Comenta qual favorita? Comenta. Comenta aí. Comenta pra gente. E é isso. Até semana que vem, então. Beijo. Tchau.